E aí Alô aí agora sim o microfone simplesmente desligou e eu acho que agora ele ficou estourado demais peraí Calma Aí acho que agora tá bom tá bom volume aí para vocês tá bom volume do jogo vambora Começar aqui hoje atacar o nosso planetinha aqui e aí agora eu tô sem Essa tranqueira aqui vou voltar lá e fazer Ô droga Voltar lá no planeta Tá bom beleza isso aí sozinho hoje me abandonaram Hoje a live vai até às 19h30 em ponto Tá live de amanhã dá para ir até um pouquinho mais tarde live da manhã dá para ir até às 9h por aí Hoje eu preciso terminar no horário Deixa eu dar uma olhada como é que tá as produções aqui eu larguei na mão dos cara e tô confiante Tá produção de ferro 3 mil e pouco cobre 1900 não tá ruim tá bom pô Só que o consumo tá praticamente igual né Produção em consumo como é que tá Um milhão Um milhão de ferro 1 milhão e 600 de cobre Um milhão De titânio Botar para atorar Botar para atorar O que que tá faltando aqui na pesquisa pesquisa amarela Carvão zerado tá não pô É que não tá nesse planeta né Zé Tá puxando de outro planeta Bebam água Muita água E cerveja também Mas bebam água Deixa eu ver Aqui eu acho que tá usando Espaço demais né Pesquisa amarela tem Pesquisa... Ah não tem pesquisa vermelha Tem hidrogênio? Tem hidrogênio Deixa eu dar uma olhada ali Providenciar Ah aqui ficou certo Só que não tá chegando aqui Esses aqui Entendi Aí o hidrogênio vem pra cá Vem pra cá Petróleo tem bastante O hidrogênio vem pra cá E vai pra fabricação ali É Precisa de mais refinaria de petróleo Travada aí a produção Deixa eu pensar Acho que eu vou começar do zero De novo as produções Se a galera for entrando Eles vão me ajudando A fazer o restante das coisas Mas eu acho que eu quero fazer Uma produção aqui do zero Fala Gabriel Tudo bom? Salvando o fim de tarde De todo mundo Inclusive o meu Às vezes eu fico sem Alguma coisa pra fazer aqui Aí eu vou gravar Aí às vezes eu não tô com muito Muita cabeça pra gravar Travada aí Aí saem uns episódios meio bosta E aí eu acabo Fazendo cagada no jogo Mas a livezinha é da hora Pra descontrair Junto com a galera Aí não tem erro É... Tinha que aproveitar isso aqui E aí Mike, tudo bom? Tudo Vai entrar? Uhum Lá ele Deixa eu ver aqui Aqui Pouquinho do que? Pouquinho do baú, né? Baú Baú pequeno acho que eu tenho O suficiente Pile sorter, esteira Talvez algumas fábricas e... Opa, tem fábrica pra caramba A gente só dá upgrade nas coisas Por enquanto Onde eu tinha colocado uma... Aqui, né? É essa aqui Que eu coloquei Trabalhar com ela Tirar aqui as coisas Trabalhar sem buffer Trabalhar com esteira corrida Esse cara aqui Tem que precisar desse Pile sorter aqui, Mike É cara essa desgraça, né, mano? Ah, nem tem que ver Ai, eu nem abri o jogo Aí processador e motor azul, mano Fora os dois sorter Pra fazer um Ele que tira empilhado As coisas de cima do Já tira Ah, isso já... O que tira de cima já tem Já tem produção Ah, não, esse aí É o Pile sorter E vale a pena fazer ele Agora Se quiser eu já pôs na produção Porque ele já tem tudo Peraí, deixa eu primeiro Definir aqui Que eu vou aprontar Trabalhar com um sistema De esteira única Esteira corrida O que é que a gente Tá falando de Vamos lá Vou criar Faz tempo que eu não crio Nesse jogo Beleza Vou botar esse Pile Sorter Aqui na produção Vamos dizer que tudo Vai voltar pra essa Pra esse cabra aqui E aí A gente pode utilizar Ainda aqui Pra borrifar Também que a gente Não precisa borrifar tudo Mas Deixar um espaço aqui Faltou um desse aqui, né É Vai tudo passar Por uma esteira só Esteira só A gente tá falando de 1800, né MK3 Não, é exatamente isso 1800 vezes 4 7200 Ahn Ô Marcelo Oi A parte que na logística Não ficaria disponível Pra te usar também Como assim? Eu vou botar todas As minhas fábricas Esteiras na logística As ideias não apareceram Pra poder botar Tem que ver o ângulo Que os robôzinhos Estão conseguindo levar Tem pesquisa Não, não Tipo Ela tava cheia Só que pra mim Parecia lá no F1 F2 Que não tinha nenhum No inventário Tive tirado a logística Pra aparecer F1 F2 É lá Tipo No Hotbar Pra botar Tô te entendendo não Mike No No Ablutino No Ablutino Aqui Nos atalhos Não apareciam Como se não tivesse Nenhuma esteira No inventário Mesmo elas estando Na logística Tem que ligar no saco Fazer com 3 Pela lateral Porque depois Dá pra usar Isso aqui Pra fazer Outras receitas E aí Isso aqui E aí Vagabundo Tranquilo Aparece na logística Que você coloca ali Sim Achei isso bem Tá bugado Tem que ligar no saco Finalizando ele veio lá Para pra cacete Depois é só pegar Uma esteira amarela E começar a fazer Então o que sobrou Pra fazer no final das contas Mano, tudo Tem um monte de coisa Pra fazer ainda Produto bruto Bruto mesmo Tipo as coisas feitas Um que começou a fazer Fui eu Aqui nesse mini mercado Capenga E começar a destruir Isso aqui E fazer as produções Colocado mais algum mod Meu céu Não que eu saiba Só o local O LSTM E o Planet Vem Utilization Eu coloquei por fora Marcelo Pile e sorte Já tem disponível Só vem pegar E cacete Brinquedo Estão focando agora 2, 4, 6 Eu estou Eu estou dando uma ampliada Nas produções básicas Só isso Eu estou fazendo Tinha que dar uma focada No hidrogênio Gabriel Tá parada A pesquisa por hidrogênio Fala o Wallison É hidrogênio Precisa Focar lá Na produção De petróleo Que deu uma travada Lá no outro planeta Porque atacaram a gente lá No outro planeta E quebrou as extratoras De petróleo Então tem que ir lá Dar uma consertada Nas extratoras De petróleo Basicamente Por enquanto É mais isso mesmo E o warp Não está pegando lá Dos gigantes gasosos Não tem o warp Mas o warp Está tudo aqui já Não tem nada extraindo De gigantes gasosos Eu tirei de lá Ah você tirou? Tirei porque é muito longe A nave não ia buscar De qualquer maneira Eles acharam Acharam acho que um a 13 mil anos luz Não foi? Seis eu acho O Lucas falou que achou um a seis Eu acho que se tiver abaixo A gente consegue usar O warp A gente tem que fazer a pesquisa A gente tem que fazer a pesquisa A gente já consegue usar Vou fazer a... Mas pelo visto Eu não estou fazendo a pesquisa roxa ainda Para que eu vim na live O Gabriel tem... Ele ficou é safo Ele estava com o warp no bolso Ah eu estou com o warp no bolso O meu combustível Eu não deixei no baú É tem que deletar Que senão fica anunciando aí o tempo todo Tem que fazer as pesquisas das fábricas Né mano As fábricas que produzem mais rápido 3x Aquela é 2x Vocês não... Ainda não Fala Edify Engenharia O cara está com a conta da empresa Será que é o Ed? Edify? Nossa Pode ser É que o Ed trabalha com... Com maquinário de... Equipamento né Maquinário de equipamento Da área de saúde né O Ed trabalha com engenharia Acete Tem antena aí Mike e Tesla? Tesla tem 15 No mercadinho não tem? Antena Tesla? É a Tesla não tem nenhuma aqui na verdade Ué Não tenho duas Duas Nossa como assim velho Não tem Tesla no mercado Mike? Tem Que bonito Que bonito Que bonito Comigo né Passa no escritório amanhã pra gente conversar Tem um baú cheio aqui Só vim pegar Peraí Até peguei 100 aqui Que eu tava Ah não Mas a gente é só Gabriel não Não Você vai trazer pra gente Já que você tá aí Você vai encher o bolso O máximo que você puder É... Desses recursos aqui do... Que dropa da... Da... O Dark Fog Matrix Silicon Based Neuron Negentropy Singularity E Mater Recombinator Recombinator Vou ver as costas aí Negócio que é... Deixa eu ver... Ok, ok Ok Acho que dá pra começar Sem buffer Sem buffer Caramba Copiei as antenas E aqui tá bom Agora e... Shift T né Pra... Ah, pegou em cima da... Tá O resto vai na mão Falou que tem antena Tesla aí Não? Ô Mike No mercadinho? Sim, tem Eu não escolhi a receita ainda Gabriel Fica tranquilo Fica tranquilo Não, tranquilo mano Não, não É o Gabriel do chat ali Ele falou que eu não escolhi Não filtrei a saída Porque não tem saída ainda As coisas que tá ali Naquela torre ali Não vai ficar ali Não sei nem porque colocaram ali Inclusive Mexeram na minha torre Sem me avisar Mexendo nas minhas gavetas Não é da BP? Não, eu tô criando ali uma... Uma BPzinha ali Cadê Mike? Você falou que tinha Tesla aqui Mano, tá produzindo a de vento aqui A turbina No mercadinho? É Aonde? A de vento Acho que não vai usar Ah, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Valeu, valeu Já botou o mercadinho Aqui ó, Marcelo Aproveita aqui ó O teu negócio Tá aqui pronto também O negócio O branquinho Que tu queria Ah, pra já sair empilhado né Uh, já tem bastante Valeu Mike O titânio tá de boa aí Os recursos básicos Os basicão tá torando A coisa que a gente tem que depois aumentar A estrutura né É O negócio que a gente tem que aumentar A produção aqui depois É o... O que é que dá pra já fazer aqui já? O processador Tem que aumentar pouco A produção que tá com pouco O processador O processador sempre é pau bravo O processador é o... E o azul? A gente nem tá fazendo ainda Motor azul? Não, processador azul O quântico Ah, o quântico É, esse é mais... Esse é mais o... Vamos cambiar aqui Que o Lucas me ensinou a fazer Ah, eu vi ali O que o Gabriel falou Que faltou Escolheu uma receita Não foi a saída da torre Que ele tava falando Ai, droga Entendi, Gabriel Entendi Você tava falando da torre Ó, tô... Acho que com isso aqui Dá pra brincar um pouco Fala, Jonathan Tudo bom, mano? Agora vamos usar esse Bagulho novo aqui Pra mim isso aqui É completamente novidade Aí sim, hein? Aí ó Mais um Lucas da vida aí No chat aí, ô Gabriel Tá de férias Só a diretoria Só no chat aí, mano Só mestres e doutores De férias Tá deletando tudo aí, né, Gabriel? Se caso você encontrar aí Os itens que o bicho dropa Menos o que gera energia Aí você traz Que a gente precisa deles Pra fazer as pesquisas E construir as torres Mas também a gente faz Um farm aqui também É, isso aí Eu até ia perguntar Se não chegaram a fazer nada A gente mete um farm Lá no último planeta É, o agora Que tá de boa de toda Aí tem os uma Certo Aí aqui é o seguinte Agora Essa torre aqui Ela tem que ser virgem Essa torre aqui Então é local Supply Remote demand Não Só história Aqui também Só história Fly, na verdade Vou fazer outra aqui atrás Que ela tá zoando Meu esquema É o quê? Silício E cristal da vida Ah, já tá copiado Local demand Local demand E aqui embaixo Vai ter a pedida De... Já tem... Não, é que eu vou deixar Esse aqui por enquanto Assim que isso aqui Não borrifa Esse aqui não borrifa Esse aqui é... De boa Não, era pra trazer De uma torre só Tá Meteu uns baús aqui Bom, já tá com uma produção Automatizada Das torres de... O que você tá fazendo Com o que sobrou? Trope, uma... Uma... Valeu, Gustavo Andrade Obrigado, mano Você tá... Lembra o ouro Bruto Doido Virou ouro Só por causa da live Ouro Clear E clear Aí aqui a pedida Vai ser Minério de ferro Minério de ferro A saída 2 Vai ser Placas de ferro Entrada e saída Tem que deixar na verdade Um espaço Porque que seriam Seriam as outras pedidas Então a placa de ferro Seria aqui Esse aqui Seria a placa de ferro Aqui embaixo Deixar livre Pra se caso for O proliferador Né? O borrifador Mas por enquanto Não tem problema E aí fica duas receitas livres Aqui Pra escolher depois Então O 1 2 3 No caso aqui Vai ser tudo 1, né? Esse aqui eu teria que colocar Alguma coisa Só pra identificar a saída Eu não posso pôr a mesma coisa Eu colocaria pra identificar A saída Faça ideia É, deu pra pegar Algum silicone Com base neutro Tinha umas esteiras Aqui Com alguns itens Pode ser assim Local demand Remote demand Local supply Remote supply E aqui deixa livre Por enquanto E aqui nós vamos trabalhar Com Saída Tá saindo empilhado Mesmo ou não? Não tá, né? Falta pesquisa Qual que é a pesquisa Desse cara Aqui, ó Pile Sorter 2 stack 3 stack 4 stack Caramba Carrega e descarrega Simultaneamente O último upgrade Do Pile Sorter Ô, louco É Carrega e descarrega Simultaneamente Que doideira Como é que vai funcionar isso? Não entendi Bom Chegar lá A gente descobre Esse cara é novo, né? Não tinha isso na minha época Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Preciso dar o pregui Nessas esteiras agora Porque desse jeito Aí não dá não Você não sabe Que você tá perdendo Ô, Riba Não sabe Que você tá perdendo Não tendo Esse jogo aqui, mano Tá sendo moleque Tá sendo moleque Tá sendo menino Ó, o bruto Você tá aprendendo a jogar É, o brutinho Ele nunca Nunca tinha jogado Ó, o brutinho Já joga melhor Que o Mike Aí, mano Ó, cara Olha os caras aí Né, Mike Olha os guris Olha os guris Vimba Faltou a esteirinha MK4, hein? Nossa A esteirinha MK4 Nossa senhora É, Mike Oi Tá fazendo o que? Arrumando a produção Da terceira torre A gente precisava De um fornecimento aí Decente De esteira MK3, mano Que agora vai Torar a esteira Fala, Felipe Beleza, mano? Sempre vejo você jogando Dá vontade de criar um mapa novo Pra poder jogar também Isso acontece com todos os jogos Ah, não se preocupa não, mano Isso aí é É normal Então agora eu copio Essa daqui Assim Ô, droga Ela não vai deixar eu colar Onde eu quiser Deixou 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 E aí ela vai ficar Ao contrário Só que ela vai ser O que? Rodelinha Ferro mesmo E saída Rodelinha também Colidindo com o que, mano? Pegando uma antena Dentro da outra Queria que ficasse Não era isso que eu queria Deixa eu cancelar Tem que pegar de cima da Do trópico aqui Senão Infelizmente Tem que fazer no dedo Rodelinha E saída Rodelinha E o retorno Rodelinha Do outro lado Será que pega certinho? Não, também não pega A gente não tem um cristal De silicon já Nas torres, né? A gente só tem Ele purificado Ou nem isso Só o óleo dele Não sei Acho que purificado tem É Zerei meu inventário Que tristeza Pode comprar, mano Pode comprar esse jogo aqui Esse jogo aqui, mano É um dos poucos jogos Que eu recomendo comprar Que está em early access Tipo, é esse aqui Project Zumboid Mike, não está produzindo Mais esteira MK3, mano Está com falta de motora Posca É, sem motora Não, pera Alguém mexeu nessa torre Estou usando a tela também, mano Já comecei já A aumentar a densidade De fábrica já, hein Estou fazendo graça aqui Aumentar a posição De motora azul Ele está com gargalo Que está trancando As produções Tá Eu estou produzindo Rodelinha Placa E agora eu vou fazer Placa de cobre Os barros Ai, tirei Mas não tinha terminado De construir Oxi Acabou meu sorter Ai, caramba Estou sem esteira Não, é sorter Torre Pegar a torre Agora o barato Vai endoidar aqui, hein Agora vai começar A loucura Torrar esse ferro Ih, já está com 900 mil Já está com 900 mil De ferro A gente chegou aqui Tinha um milhão e meio Conseguiu ajustar, Mike? Aí a produção Deu um ajustado Mas tem que aumentar A produção do Copiar a BP Que está fazendo Está fazendo os motores Duplicar Tá E tanto o motor azul Como o motor verde Está tendo aquela falta De vez em quando Dez Cacete Peguei a porcaria Do combustível sem Então nem adianta Aumentar muito a produção Porque falta Pegar aqui A maciota 720 megajoule Com queima de 380% Vem, papai Peguei tudo Nada a ver É bonito, hein Agora ficou bom A energia Tá Onde tem torre, Mike? Tem torre aqui? Qual torre? Torre grande Fala, Gui Boa noite Tudo bom? Eu vi lá Recebi seu e-mail, Gui Obrigado, hein Onde você está? Gabriel está 9 anos luz Aí, ó Perto de ti, Marcelo Tras as costas Sai para lá, rapaz Do nada O cara dropa Atrás de mim Brota, né? Brota Achei aqui Sempre estava lá A gente não tem Sorter MK3 também, mano Foi tudo para fazer o amarelo Então Não, MK3 Eu não sei se eu Acho que bugou a torre Quando eu entrei de volta Não tem Sorter MK2 Porque não tem Sorter Não tem motor Primeiro motor Agora Não, agora tem o primeiro motor Antes que estava sem Mas não está chegando aqui Tá Não É o motor Aqui é motor 1 Não é motor 2 Não, é assim Aqui o motor 2 O azul Não, pô Aqui não é azul Aqui é verde Tem verde Também está em falta Também E o azul aqui E cadê o motor MK1 O motor primeiro Aqui, ó Do lado do verde Não É MK2 que está aí É o motor verde que está aí Estamos sincronizados Então Vou relogar Para mim está 1 Peraí, deixa eu ver Deixa eu trocar Aí, troquei Agora está certo Pronto Está certo agora Parou tudo Por que faz isso? Entrou o motor errado E aqui está faltando Esteira 2 Porque estava faltando Esteira 1 Porque na esteira 1 Está faltando Engrenagem Está faltando engrenagem Deixa eu fazer um esqueminha aqui Puxar umas esteiras para cá Vou disponibilizar aqui O baúzito Agora foi Voltou a produzir esteira Temos Sorter de novo Travou aqui Só por um detalhezinho Uma besteirinha Aqui Joga para cá Voltar a produzir esteira Aqui Enquanto não tem engrenagem Eu já vou substituir Já todas essas daqui Ah, tem bastante Esteira laranja Não, esteira laranja Pode esquecer Acho que isso resolve o problema Aí, boa Voltou a produzir Deixa eu voltar lá Na minha loucura Eu gosto da fábrica densa Eu gosto de densidade Pode ocupar cada milímetro do chão Pode o chão da fábrica Ai, faltou eu pegar lá Carregador de baterias Ficou com alguém? Carregador Ficou comigo Está contigo aí? Vou botar aqui no chão Fala Tenso Boa noite Ô, cacete Fui, voltei duas vezes Não peguei a porcaria do item Ô, Mike Dá uma segurada De gastar motor azul aí Para fazer bateria A gente tem bateria para caralho, mano Por que você está fazendo mais? Eu não sei nem Porque vocês estão usando bateria Sinceramente Não, a bateria Ela ajudou bastante Mas não precisa mais fazer, Mike Tem mais de mil baterias carregadas É que essa bateria Eu ia usar Para fazer as torres Pode tirar a bateria do chão Pode tirar a bateria do chão Para fazer Tá, pode tirar para usar Ajuda a nós aí, Mike Pode tirar todas as baterias Que tem no mundo, então Vai tudo para cá Pode tirar Parou de chegar a motor Tá, vai chegar mais um pouco Não sei Eu precisava desses sorters Quantos sorters faltam aqui? Faltam 80 Tá, enquanto ele vai construindo aqui Eu vou lá adiantar Gosto, gosto de tudo preenchido Fala, brutinho E aí? Lá ele O cara não pode nem entrar mais Já tomou lá ele Na entrada Vamos ver se funcionou Acho que Parece a receita aqui Tá maluco? A receita de cristal Nem faz no Nessa estrutura O cristal? Beleza Aqui tá certo Aqui no planeta de gelo Ainda tá rolando Três Aí aqui agora é cobre Minério de cobre E placa de cobre Tirei um espaço aqui pra ti Tirei todas essas baterias do chão Já tem área de construção Pra ti Não brinque serviço não, mãe Vai ter mais espaço Aproveita que você veio aqui E deixa construir as esteiras Mano, quem passar com item No bolso aqui Perto das minhas BP Qual esteira que tá usando? Ah, pode ir O que tiver vai colocando Depois só dá upgrade Só a esteira do meio Que é MK3 por enquanto Não, mas não tem problema, Thiago Pegar o ferro inteiro Não tem problema Transformar o material em outro É até melhor Que fique disponível Transformado já É porque são duas produções Com ferro, né? Só isso que tem que tomar cuidado Mas o que aconteceu aqui? Do nada começou a construir A esteira Ah, acho que foi porque O Mike passou E pegou a... Não, tem que pisar no chão, né? Enorme A blueprint é enorme Chicante Vai dar bom Opa Essa aqui O bom dela, Mike É que dá pra usar ela Pra produção Tipo de... Qual é o nome lá do... Iiiiiz Dá pra usar pra produção De liga de silício Liga de... Titânio Ela já tem três partes Tá vendo? Aí é só puxar os três itens Estão produzindo refinaria Pelo menos Marcelo foi lá E refinaria o controle Ficou tudo falhado Não Refinaria Não É... Tem que fazer as extratoras Mas só tem nove O Gabriel E acho que quebrou três lá Tem que levar umas cinco extratoras só Eu já tô fazendo já É, tem que repolar o que quebrou lá Tem bateria suficiente pra fazer as torres Eu tenho três extratoras aqui de gasoso Comigo Merda Quando sai de perto da BP Se alguém constrói Ela fica falhada a esteira Rodelinha tá entrando Pô Tem alguma coisa errada na produção então de motor, hein Porque não tá tendo saída de rodelinha não, Mike Já vai encher 10k aqui já Tá pouco então a produção Deve ter só uma torre É, porque a rodelinha ela... Ela é usada pra fazer o extator, né Tem que aumentar a pressão de energia Beleza, os três básicos já tá torando aqui no meio Ela não cola falhado não, ô Jonathan É que como tá no multiplayer É... Quando alguém que pega a tarefa de construir E vai pra muito longe Ou o drone faz alguma outra coisa Some o local Aonde ele ia construir Mas no single player isso não acontece não É um problema de... Compatibilidade mesmo Aí ó, aqui ficou faltando os... Os sorter Joga, a gente já fez mais lá Gabriel tá vindo pra cá já? Ficou voltando Caralho, acho que o Mike acabou de passar aqui Não tem esteira nenhuma, Mike Não, não fui eu Tá, aí já tem os básicos Agora preciso fazer uma de fábrica Necessar por uma de... Bom, é sempre com três vias, né Vou aproveitar esse lado aqui, ó Vou ter que fazer com esteira MK1 mesmo Não vai ter jeito não Vou pegar Calma, mano Calma A esteira MK3 Ela tem só 1800 de processamento Mas os itens já vão sair estacados Então ela vai ficar com 7200 de capacidade Depois Quando upar as fábricas Aí vai ficar overkill Com a fábrica 3X Mas com essas fábricas aqui Vai... Vai... Vai dar bom Vai dar bom É lá, confia, confia Já joguei um pouquinho já de dados Vai dar esteira MK1 mesmo Pra marcar o chão Porque senão... Não tem jeito não O que eu tô tirando daqui? Por que eu não tô tirando do baú de lá? Porque esse aqui é pra fazer esteira MK3 Tô viajando Pesquisa já tá engatilhada já Pra os empilhadores começarem a empilhar Ô... Gabriel O hidrogênio tá saindo? Eu tô voltando ainda, Marcelo Ah, tá É o Brutinho, né? Que tá fazendo, né? Então, eu vou ter que fabricar É, eu tô construindo tudo lá Tô construindo pra levar Acho que era legal ajeitar o mercadinho É... Porque tem que trazer... Eu acho que não é nem petróleo bruto, viu, Brutinho? Tem que trazer pra cá Eita, pomba Eu vou fazer o mercadinho aqui pra ela Alguém tentou construir uma torrezinha aqui Deu ruim aqui, ó É... Hum, não tenho mais... Geotermal aqui, ó Você tem, Brutinho, o tapa-buraco? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Eu tô levando algumas, Marcelo Que eu peguei lá no outro mundo Tá, então eu vou deixar aqui livre aqui pra... Eu tô levando quatro geotermal Tá É... Ô, Brutinho É mais a produção aqui mesmo Do que... O petróleo Porque petróleo tá cheio aqui a chegada Então a gente tem que aumentar a produção É a produção Tem que terminar o coroamento aqui, ó Só tá metade só Coroar, terminar aqui o coroamento Que doideiro, o bagulho Ficou construído sem Tá, vamo lá Deixa eu desenvolver aqui a BP de motor Que tá enche o saco Quando fica sem motor Tem que fazer engrenagem Lá Tem que tentar a densidade Cadê a porcaria da produção? Aqui é só estender, só A única coisa que me incomoda no Dyson é a noite A noite me incomoda muito Tá o control L aí Por isso que eu tô falando O que me incomoda é a noite Por isso que eu uso o mod De ficar sempre de dia Vamo trabalhar no mesmo sistema Pra marcar o chão Certo Aí, fabriqueta Acho que tudo isso não precisa não, hein, Mike Certo É o limite na saída Esteira voltando Dois pra cá Certo Outra fábrica Mais dois de extrator E dois do outro Certo São dois de extrator E dois do outro E três esteira Então o quadraneiro O problema é o aço A gente tá com pouco aço também E onde que tá a produção Porque acho que fui eu Que fiz uma produção pequena de aço Então Porque a fábrica é muito passante A gente tá sem vidro Aí não Meu Deus da mãe Aí depois O que vai acontecer com essas BP aqui O canal vídeo Depois O que vai acontecer Quando a gente aumentar Essa produtividade Dessas BPs Aí a gente vai começar A trabalhar com O empilhamento Dessas esteiras Entendeu Então tipo Por exemplo A gente vai fazer a conta aqui De quanto a esteira Vai conseguir carregar Produzir pra carregar E aí As esteiras Elas vão ficar tipo assim A primeira que vai direto Vai lá pra dentro Certo Aí eu deixei Você viu que eu deixei sempre Dois espaços livres Aqui na lateral, né Tá vendo aqui, ó Tem dois espaços na lateral Ainda entra mais duas estrelas Estrelas, não Esteiras De produção Ainda entra mais duas Então isso significa Que eu ainda posso Entendeu Vou fazer assim, ó E aí a próxima Que vai vir de trás Em linha reta mesmo Ela vai fazer isso aqui Por cima Ela vai vir até aqui E aí quando chegar aqui Ela vai aumentar E ela vai ir por cima da outra Certo E aí a terceira Que vai vir de lá Talvez chegue a três esteiras De produção Porque é vezes três A última fábrica, né Ela vai fazer isso aqui Vai subir dois de altura E ela vai pra lá Certo? Aí chegando lá no final Uma vem pra cá E a outra vem pra cá Compreende? Compreende, cabrão? Vai ter produção do fábrico Na minha cabeça Tá funcionando perfeitamente Agora vamos lá O Gabriel chegou no planeta Deve estar perdidinho Cancelei Fala, Mauro Tudo bem, mano? Boa noite Maurão Maurão tá meio sumido Até um pra frente aqui, ó Pra depois fazer as curvas das esteiras Já tem algum lugar Fabricando engrenagem, Mike? Não faço ideia Acredito que já lá na É porque não tava chegando Engrenagem Não, Mauro Tô falando de você mesmo, pô O outro é o Mauro Júnior Você não falou mais nada Lá no grupo lá Tá sumido Mauro não coloca os links Pra donate nos mods Não Esse é o Mauro Júnior Que tá falando ali É o Malapaia É o Malapaia Esse aí Esse aí é o Que o O tio dele é Pastor A pesquisa tá parada Por falta de hidrogênio É a musiquinha do Dyson É boa pra dormir mesmo Marcar sem barca E nem Vai nem sentir Eu vou ter que usar O Sorter MK1 mesmo Não vai ter jeito Depois dá upgrade Não vai ter jeito Ah, eu não vi que você tinha saído do grupo, mano Ah, não Você comentou comigo, né? Não, pô Eu tô viajando É verdade Você comentou comigo Eu tô em off comigo, né? No particular Tô explanando o cara aqui É Saí do grupo Pra poder focar no truco É Acho que ele falou comigo Entrando por aqui, Baladinho? Achou tudo que precisar Cara, eu tô dando uma olhada no mercadinho O que que tá Tá pronto O que que não tá O que que eu tô fazendo pro gasoso Tudo diminuiu pra um? Eu diminui pra um Porque tá faltando Porque tá faltando torre logística, né? Sim Eu aumentei um pouco A produção lá atrás Acho que dez Como aqui não tem gasoso ainda Acho que esse cara aí Acho que não é prioridade Eu botei mais Eu botei mais um baú vindo pra cá A gente tá com bastante planetária A gente tá com bastante planetária Daí eu peguei das planetárias pra fazer mais interlogística É, a planetária a gente dá pra deixar três só Agora tá com duas fazendo grande junto O problema é a falta de recurso, né? Processador, motor azul, aço, são coisas que estão muito em falta Deixa eu ver É, o Brutinho falou que já tava fazendo Eu acho que ele tá focado lá no outro planeta Eu tô reparando aqui o outro pareta O outro pareta Ou essa É, alguma coisa já tem Mas o bom seria fazer uma do nível do Marcelo Que ele tá fazendo lá Só que fazer uma pro aço Pra que ele tá fazendo Só copiar e colar Fazer isso mesmo Normalmente é bom deixar os motores tudo do lado Pega o padrão, hein? Que padrão, o quê? Se não seguir o padrão, o pau vai torar Tô fazendo agora já Ah, ficou longe Droga Filha de uma égua Como que gira a BP mesmo? R Você copiou ela por cima do... Do meridiano Ah, provavelmente Depende da situação É o Bender do Futurama, ele mesmo Caravo Melhor robô Da cultura pop De longe Quem é Gundam perto do... Do Bender Aí, ó Aí, ó Falhou aqui Falhou ali também É só ir pra longe da BP Que ele perde... Os drones perdem O multiplayer acontece O Bender é capaz de ter o seu próprio jogo dentro de um jogo com jogos e prostituta Qual o Bender consegue? O resto é poser Deve ter trocado a BP antes de... De tira, Mike tira e troca as receitas Caras na mão Então tá bom Porque você copiou a torre logística junto? Não, a torre eu tô copiando agora Ah, tá Porque a torre ela vem com as configurações que você copia Mano, esse jogo aqui, mano Se os caras inventar de colocar plataforma pra construir em cima da plataforma Imagina a loucura que vai virar isso aqui, mano Porque por enquanto só é possível construir no chão, né? Falta cano ainda no jogo, né? Não tem cano Caiu o brutinho Não Não, não demanda não É só pra deixar marcado o espaço O proliferador é... Produção avançada O motor, tá O motor já vale a pena começar a borrifar A engrenagem já tá travada a produção Certo, agora que eu fiz uma de fábrica com três vias na lateral Aí agora a gente pode brincar assim Escala Aí depois da engrenagem Estator, Mike? Sim Porque aí com a produção de estator a gente já pula pro motor, né? Eu copiei errado aqui Não posso copiar aqui Eu falei pra você pra apagar, pô Tem motor É, live hoje vai até 7 e meia Calma, calma, vou ver se dá pra buscar as novas Então aqui a receita vai pra estator A demanda pro estator é rodela e cobre Então rodela na 1 Cobre na 2 E retorna estator Ah, legal Oxe, o que aconteceu aqui? Roubaram a fábrica minha? As ideias, surrupiado na live É, ela não cabe aqui, né? Tem que tampar esse buraco aqui de ácido Essa lateralzinha dele aqui Pelo menos Acho que não vai caber Aí eu tinha que copiar pelo outro lado, né? O Sorter Vocês não estão produzindo o azul ainda? Tá produzindo Mas tá faltando motor toda hora É isso que eu tô providenciando aqui Ou o verde, claro Aqui atrás, ó É que um motor depende do outro, né? Então Tem que ter paciência Eu não mudei o ponto de ancoragem da BP Duas vezes a mesma coisa E aí, pô Não sabe mudar o ponto de ancoragem? Não joga Peraí Agora vamos acertar Estator Rodelinha Cobre E retorna o estator Acho que eu não mudei as receitas Vou deixar os dois com a rodelinha mesmo E esse aqui eu coloco O cobre Que usa mesmo Bora Tá funcionando Não resistiu também, Mauro? É, mano Esse jogo aqui é embaçado Ele contagia É um vírus Tá ficando massivo o negócio Tá ficando bruto Vai lá pra você ver o Vicente Dyson Sphere Program É muito leve Você pode não acreditar Mas é um jogo extremamente otimizado, cara Os chinês São brabo mesmo, viu? É claro que se você for Chegar no late game Com a fábrica gigantesca Com um milhão de coisa Vai lagar mesmo, né? Mas você joga Tranquilo aí O early game do jogo Mid game Tranquilo Só começa a lagar mesmo Na hora de fazer a esfera Aí Vai pro caralho Ei, Mike Oi Tá passeio aqui? Acabou a esteira Acabou tudo Tá foda Mas é motor Eu já tô providenciando Fiz engrenagem Fiz estator E aí o próximo Já é o motor Já A arcade não tinha nada É Tá faltando motor Se não tiver uma produção bruta de motor Cuidado com a pedida Pra produção de aço aí, viu, Mike? A gente só tá com 770 mil de ferro no planeta Ah, mas aquela Não, calma Tem um outro planeta Nesse mesmo sistema Que tem quase 2 milhões de ferro Vou delimitar o buffer em 2K, então Eu limitei em 1K Por enquanto 1K? É Só vai ter uma produção rápida Quando precisar Falta tudo A próxima já é de motor Ó, estator já Tá trincado aqui 8GB de RAM DDR5 Ué, como é que você tem DDR5 com 8GB, mano? O que porra que você aprontou aí? Consegui o Gerber comprar DDR5 Mas faltou dinheiro pra comprar bastante Porra, 8GB de DDR5, mano Alguma coisa tá errada aí na conta Não tá fechando Tá, aí agora aqui é o seguinte A receita agora é motor 1 Com a demanda de engrenagem, estator e placa de ferro A placa de ferro tem que ser a primeira, então tá certo É Engrenagem, estator Engrenagem, estator e a saída motor Easy peasy Foi que começa, meu amigo O negócio escala Agora é só ajustar aqui a parte de trás Tá, então é Placa Dois Vou dar a mãe E três Placa Engrenagem Seria válido também pesquisar a velocidade De construção Não, o drone logístico mesmo Ah, tá Ah, é o notebook Tá Aguenta, tranquilo Oxe, aguenta tranquilo, mano Tá maluco? Décima segunda geração, pô Tá de boa Por enquanto, sim A gente não tem motor, pô Depois a gente vai dando upgrade Um minutinho Oi Tá por aí, mano? Tô aqui, cara Tá concentrado? Opa, tô aumentando as produções aqui do outro planeta Alguma coisa deu errado aqui nesse cara aqui Por que que ele não energizou? Ih, não tá energizando Tem que colocar drone na estação logística que tem as engrenagens Acho que tava em falta Agora tá bombando Tá começar a produção de motor MK1 aqui já era É só colocar drone na... na engrenagem Aí, ó Eu gosto até disso aqui, ó É isso aqui que eu gosto Eu vinha pra sangrar o planeta Ah, dois milhões é muito Vai durar bastante esse ferro Não, é porque aqui Torou de uma vez Porque foi pros buffer, né? Agora os buffer estão tudo cheios É... Agora tem que ir pro motor 2 Que é o motor e estator Esse motor é caro, né, mano? Dois Ele é muito caro Ele não deveria usar dois motor Então, já tem a produção lá desse motor Mas é fraca Mas não tá... não tem drone suficiente pra fazer a movimentação Não, mas tem drone sim, pô O Mike fez a automática aí de drone e tá aqui em algum lugar Tem que colocar, então É, eu vim buscar aqui, achei, ó É, a última vez que eu vi tinha mais de 200, né? Não, tem aqui 600, ó Tá maluco? É? Eu vou pegar tudo já e botar em todas as... Não, deixa um pouco que eu vou te ajudar a distribuir Ele construiu aço, o maldito Quero ver faltar aço agora Eu não esqueci de pedir, não Não tem o item, o... Não tem drone na torre que libera Marcelo, a coisa que eu vi que tá derretendo hidrogênio aqui É que tu mandou fazer deutéria, né? É, mas a gente precisa dele pra energia Não sei se seria interessante dar uma parada O deutéria não tá produzindo porque não tem o motor azul, entendeu? O rod Ah, então não tá gastando Mas o deutéria tá só acumulando aqui E com o colisor de partícula, você desperdiça muito Aqui, ô Jackson Ih, a energia tá pingolando, ó Aqui, Jax, tá vendo? Não tinha drone Tá faltando combustível pra... E aí, com o drone aqui Ué? Não tem motor azul Aqui, depois do mal, o Jax tava certo What's in the end? Again and again